Mostra aqui o prato pra nós, é presente aqui o prato. Olha o macarrão, cozido de abóbora. Cozido de abóbora, quiabo, machixe. Aqui é o gororoba baiana. Gororoba baiana. E essa carne aqui, cozida. Olha, cozida. Tem um negócio no celular. Uma linguiçinha, ó. Ó, que maravilha. Delícia. Eu vou fazer meu prato também, né? Oh, na hora, ó. Tira a gosto. Eu vou querer já vai. Cadê a carne seca? Aqui tem um frango assado também. Frango assado. Tá da hora. Você que tá misturado aqui? Tá. E aí, minha galera linda, beleza? Eu sou o Nezinho Andrade e esse é mais um vídeo rolando aqui no nosso canal. E esse é o vlog aqui do Dia dos Pais. Estou aqui na casa do meu pai, né? Aqui no sítio. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. Já tô tomando uma geladinha também aqui, né? A gente acabou de também já... Cheguei aqui. Já tô dando uma volta aqui no sítio. Olhando um pouco aqui das plantações por aqui. Deve ser aqui onde tá a casinha dos porcos aqui embaixo, aqui, né? Fazer uma visita aqui pros porcos também. Ela tá magrinha, né? Ela tá parida. Ela tá magrinha. Hã? Ela tá magra. Olha, os filhotes estão tudo grandes também, né? Cresce rápido isso aqui. Tchau, 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 tchau. Já tá tendo uns... Tem uns copoassu aqui ainda. Tem um ali no chão, ali, garotão. Tem dois. Dois no chão. Olha o copoassu lá embaixo desse rolando aqui, ó. Na pirandela, né? É. E aí, gente? Tô aqui mostrando um pouco de cacau aqui pra vocês, ó. Fala, gatinha. Tá dormindo em cima do cacau aqui, ó. Olha ela aí. Cacau. Em cima do cacau aqui. Aqui é a casa onde mora meu pai, né? E em cima tem a barcaça onde seca cacau também, ó. A barcaça. Esse pé de cacau aqui tá bem bonitinho, ó. Tô com cacauzinho verde, ó. Bastante cacau verde aqui, ó. A espaçonave ali embaixo, ali, do outro lado, é estacionada. Daqui a pouco ela vai descer, né? Pegar a estrada. A estradona de terra aqui, ó. É o tubarão do outro lado. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Esse aqui também que tá bonito, ó. Olha só como tá esse aqui também. Bem carregado, né? Esse aqui já é o cacau diferente. A cor dele, esse aqui é roxo, né? A casca, né? Olha lá. Bastante cacau. Aqui no fundo tem um fogão de lenha aqui, ó. O pessoal faz o esquenta pra colocar o... Aqui já é o... A comida dos porcos, ó. A janta, né? Tá pronta já a janta aqui, ó. Fecha aqui. Fogão de lenha. E a lenha já cortada embaixo também, ó. Tem lenha cortada aqui. Aqui. Porque tá frio. Mas ontem eu comi ontem. Já tá... É... É... E aí, ó. E aí, ó. São três filhos de mestre, e tem... Aí Cílio já catando os cupuaçu, né? Deixa eu mostrar um aqui, Cílio, para o pessoal do canal. O cupuaçu, a gente quebra ele e cata os caroços e amêndoa, né? No caso, tira a polpa para fazer o suco do cupuaçu, olha só. Parece que é tudo aveludado assim, né? É um suco gostoso. É, ele tinha bastante, olha aí, o saquinho está cheio. Ele catou, fez um montinho aqui. Aí Cílio já está catando aqui também. Fazer o suco com dente é gostoso. Ela ficou pesada agora, né? E aqui é uma descida. Se for regar, vai parar lá embaixo. Olha só a descida aqui, ó. Aqui é o pé, né? Tem uns aí. Tem bastante. Tem um chamanegro, tem um chamanegro. Tem um chamanegro que anda de esquerda, um chamanegro que anda de esquerda, um chamanegro que anda de esquerda. Vai ver de água. Mas está quando cego, galera. É, está bom essa daí. Olha aqui, pessoal, aqui, ó. Depois do almoço, a gente está com a sobremesa aqui, ó. Bolo e bolo de queijo, laranja ou selva? Bolo com recheio de goiabada. Bolo com recheio de goiabada. Bolo com recheio de goiabada. Aí produzido por aqui, ó. Pela Selma. Pela Selma, ó, gente. Já vai chegar no canal, deixa aquele like aí para nós. Se inscreve no canal. Vem aproveitar e comer um pedacinho também. É, com certeza. Olha a Ana ali com frio. A Ana está com frio hoje. Olha o garotão. O gato está desanimado. Ela deu um pouquinho. Ela deu um pouquinho na goela. 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 Ah, eu esqueci. Queria colher ou garfo? Garfo. Garfo? Garfo é foguinho. Colher foguinho que ele não come de colher. De garfo. E hoje a Selma veio de touquinha laranja. Eu pensei que o bolo também era laranja também para combinar, né? Laranja com pimenta. Laranja com pimenta. Tem chocolate com pimenta. Ela já criou laranja com pimenta também, ó. Ali atrás está meu pai também ali sentado. Já está comendo também. Vai comer esse bolo também, ele? Aceita. Olha aí, ó. Olha que delícia. Olha. Não tem pimentão, hein? Que abro no meio. É. Não, só pimenta. Não é? Não, não achei. Está uma Adriana aqui, ó. Botafoguense. Não, Adriana. Só a camisa que é galo. Só a camisa que é galo. É uma lembrança de Minas. Toda essa lembrança de Minas. É. O galo deixou a galinha para trás. Vem mais, né? Agora veio. Aí, ó. Guilherme também. Já está comendo, fazendo aqui, ó. A sobremesa. Direto de Itabuna também, né? Aqui, ó. Participando hoje também. Aqui lá no canal também. Está quebrando tudo aqui, ó. Não tem problema não. Hoje é mais um dia maravilhoso. Dia dos pais. Todo mundo reunido aqui, né? No sítio, gente. E é isso aí, pessoal. Estamos se preparando aqui para a gente ir embora também. Tem as coisas aqui para levar, ó. Cupuaçu, banana aqui no chão. Está vendo, ó. Ainda vai arrumar no carro ainda ali. Vem, ó. Banana. Um pouco. Um pouco verde, né? Aí se preparar aqui para levar as coisas também. Colocar no carro aqui. Já estamos partindo, voltando para casa. E você que está chegando aí agora no canal. É super novinho no canal. Já não perca tempo. Já se inscreva no canal. Já deixa aquele like super poderoso e abençoado para fortalecer. E esse foi mais um vlog aqui. Um dia dos pais aqui. O vídeo está meu pai hoje, né? Graças a Deus aqui no sítio. Está todo mundo bem. Graças a Deus. E é isso aí. Espero que fique todo em paz. Fica todo mundo aí com Deus. Obrigado pelos inscritos aí do canal. Um abraço para todos. Sentado aqui, ó. E aqui bastante amêndoas de cacau aqui, ó. Olha aí. As amêndoas de cacau. Só para vocês aqui. Está secando aqui, né, pessoal? Depois que seca, já basta no saco de vender. É isso aí, pessoal, né? Acabei de chegar em casa agora aqui, ó. As passam naves já estão aqui estacionadas, né? Chegando em casa, né? E esse foi mais um vlog aqui no nosso canal. Para vocês que estão gostando aí, gostaram do vídeo, já deixa aquele like super poderoso e abençoado para fortalecer. Que é super novinho aí no canal. Também já não perca tempo. Já se inscreve no canal, né? Dá essa força para nós aí, beleza? E isso aí. Hoje eu fui visitar o meu pai no Dia dos Pais, né? Deus me deu esse prazer, né? De estar com ele hoje, né? Comemorando também o Dia dos Pais. Estou aqui já em casa, entendeu? Para todos vocês, né? Um ótimo domingo. Um feliz Dia dos Pais para todos, né? Um forte abraço. E hoje foi um almoço assim maravilhoso, né? A Selma preparou a minha irmã. Estava lá também a Selma. Ela preparou assim, né? O almoço e tal. A Ana também, né? O Guilherme também. Veio também visitá-lo, né? Passou junto com o pai dele, né? Aproveitou e já ficou com o pai também, que é o Toninho. E também visitou também o meu pai, né? Hoje foi muito bacana, né? Muito legal mesmo. Eu já cheguei lá tarde também, né? Porque eu sempre só saio tarde e me atraso. É isso aí. Mas foi muito bacana, tá? E vocês aí, o pessoal do canal. O pessoal também que está assistindo os vídeos. Um abraço para todos. Um feliz Dia dos Pais para todos. Que Deus abençoe todos, né? Fiquem em paz. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Falou, galera. Vou ficando por aqui. E fui! Tchau, tchau.